1, 2, 3, 4, 5, 6 Canal 6 Gente Carioca A gente está com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa Com o maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura E Senda Moraes invade hoje, em grande estilo, claro Pra você assistir o nosso programa, Gente Carioca Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente Gente Carioca, já no ar, só com novidades deste Rio de Janeiro Tão colorido, tão alegre e tão animado, essa volta Pois é, é cedo falar em Papai Noel? Não é cedo não, os shoppings estão querendo você já Você que tem essa imagem, um biotipo de Papai Noel Procure o Xerém, bom, não vou falar mais nada Sida com você Quarto encontro de Papai Noel Liderado pelo meu Papai Noel Mor Que criou uma escola de Papai Noel Conta pra gente o que que hoje vai acontecer aqui Chegamos ao quarto encontro nacional dos Papai Noel Para você ver, você vai assistir depois Nós temos Papai Noel de Recife, da Paraíba, da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Sul Inclusive da Guatemala, então é um encontro nacional de Papai Noel Com convidados estrangeiros para debater, para conversar Sobre as experiências do Natal em seu estado E hoje aqui eles estão trazendo figurinos no seu estado Para mostrar aqui como é o Natal no seu estado É isso aí Vamos que vamos, está acontecendo Papai Noel aqui Vamos que vamos, porque tem muita coisa para acontecer Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso mar Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos a capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Vamos lá, criançada, muita alegria neste Natal Bom, eu estou aqui com uma jurada maravilhosa, bonita Inteligente, que está à frente de uma escola de atores Lá na barra, não é isso, Lu? Luciana Coutinho, olha que espetáculo morena Um grande, bonito, bem casada Que tem um filho lindo Você acredita em Papai Noel? Ah, eu acredito Eu amo Papai Noel, gente Eu, inclusive, meu filho, que está falando, com oito anos Ele ainda tem as dúvidas dele, mas ele acredita Eu costumo dizer que tem vários papais Papai Noel, porque eles vão para a casa das pessoas Então tem que se dividir São muitos E o meu marido, às vezes, se fantasia de Papai Noel também E aí eu falo assim Filho, Papai Noel, normalmente, é a cara da pessoa da casa Entendeu? Meu pai se fantasiava, botava também o Papai Noel E eu sempre falava isso com meus sobrinhos também É a cara da pessoa da casa, gente Ah, mas cadê o vovô? Ah, mas o vovô está chegando O vovô vai chegar um pouquinho mais tarde Mas é a cara Eles ficavam olhando, assim, meus sobrinhos Estou muito feliz de estar nesse momento aqui com o Lima Xenxorém Tem o Tiago, o Tiago Tem o Zé Dias que está aqui também O pessoal do Sindicato dos Artistas Muito obrigada, Lima Xenxorém, por esse convite Já ganhei aqui, ó Pirulito Tem também, ó Hummm Tem que fazer uma boa dieta para poder comer Eu amo crianças, gente E esse mundo, assim, do Papai Noel Para mim é mágico O José Dias, além de cenógrafo É um incentivador da arte Ele queria falar, ele queria ler um textinho aqui Mas não tem texto nenhum Ele fala, assim, de improviso Porque ele trabalha nos bastidores O que você faz? Vamos contar para eles Olha, em primeiro lugar Meu signo é não verbal Meu signo é gráfico Eu não sou da palavra Eu sou do desenho Eu sou um diretor de arte Eu sou um cenógrafo Tudo meu é desenhado Eu trabalho por trás das câmeras Eu não trabalho diante da câmera Em front e off, não Meu negócio é por trás das câmeras Qual foi o, assim, o cenário mais complicado Que pediram para você fazer? Que você falou, meu Deus, vou ter que desenhar Você lembra de alguma coisa? Foram tantos Só em teatro Foram mais de 480 cenografias Só de teatro Fora televisão Desde a época da TV Tupi Depois de TV Globo Fiz novela Quatro anos fazendo Casos O Bem-Amado Que eu escrevo até um livro Sobre o Bem-Amado Do Rico Paraguaçu Passive até o ano passado Dos 100 anos Do Dias Gomes Fiz os casos especiais Com o Zimbisque Então, em televisão Muita coisa Mais em cinema Teatro Tem de estudo Mas, assim, o mais complicado Porque, às vezes, a pessoa inventa uma história Olha só Por mais simples que seja a cenografia Ela tem a sua complexidade A palavra simples, para mim Muitas vezes, um elemento cênico As pessoas não percebem A cenografia não é um espetáculo à parte A cenografia é um elemento que vai servir à dramaturgia Vai responder a uma proposta cênica de direção Vai servir ao ator Ele vai utilizar o elemento Como um elemento de força De garra para ele Então, a cenografia Não é um espetáculo à parte Eu não faço cenografia olhando para o meu umbigo Nem a direção de arte Olhando para o meu umbigo Eu faço em função de uma dramaturgia Em função da concepção de direção Que sirva ao ator Como um elemento de apoio De garra para ele E vai ter uma relação com o personagem Através da textura, da forma, da cor Então, é uma coisa difícil Não é complicado É complexo É complexo Bom, e hoje você está como jurado aqui Dos Papais Noéis Conta para a gente Você que é cenógrafo Você vai ter cada detalhinho Você vai observar Que eu percebo, né? Cada detalhinho Hoje eu cheguei aqui Fiquei vendo esses palhaços todos, né? Esses palhaços Desculpa, perdão Os Papais Noéis Esse negócio todo E eu me lembro Quando eu fui trabalhar na TV Tupi Eu era assistente de cenografia Do Humberto Manos E do Ângelo Toledano E o Fred Toledano E tinha o Caraquinha O circo do Caraquinha E eu ficava vendo aquilo tudo E ficava olhando Aí tinha o Papai Noel Tinha não sei mais quem Era uma coisa fantástica Aí eu falei, puxa vida O circo tem um envolvimento, né? Uma coisa E eu estou vendo Esses Papais Noéis aqui E fico pensando Não é fácil É uma coisa que Leva alegria Leva felicidade Leva Enfim O Papai Noel Transmite Ele não fala Ele através da imagem dele Ele transmite O amor A esperança Para o jovem Para as crianças Isso acho importante Através da figura dele Como o Papai Noel É tão legal, né? Através Do figurino Da indumentária Através dos adereços Que ele usa Os elementos Que ele usa Tem um sentido Tudo tem um significado No Papai Noel Não é Não é Não é Só a barba Não é só o cabelo branco A barba branca Não É o figurino Tem um sentido O corte Do figurino O tecido Que é utilizado A cor Que é utilizada Tudo tem que ter Um significado Um sentido Para que a criança Se sinta assim Alegre Feliz Ao chegar diante Do Papai Noel Não é Obrigada Zé Dias E vamos continuar Porque tem muito Papai Noel Para chegar por aí Tchau Obrigado Hoje a gente tem aqui O Tiago Não é Diego É Tiago Tá Que ele é presidente Do conselho fiscal Do Satégia É isso? Exatamente Florinha acertou Acertou O Tiago Falou bonito E hoje você está aqui Representando o Hugo Hugo Gróis Que trabalha Que é o presidente Do Sindicato dos Artistas Exatamente A gente está aqui Participando Desse evento Dos Papai Noel Dos encontros E o Hugo me pediu Para estar aqui Representando ele E colaborando No que for possível Para escolher Esse trabalho bonito Que é feito Dos Papai Noel Aqui Enquanto nacional De Papai Noel O que você acha Quando você era criança Você acreditava em Papai Noel? Sempre acreditei E é um trabalho de ator Essa magia Não pode acabar Eu tenho uma filha De dois anos Quando ela vê o Papai Noel Ela ama E acho muito legal Esse trabalho O que você diria Para uma criança Hoje Que não acredita Em Papai Noel? A gente tem que ter sonhos Acreditar No esforço E toda essa magia É importante Para que as crianças Possam Ter um pouquinho Mais de inocência No mundo Com tanta maldade É importante Acreditar no Papai Noel Porque É mágico Acreditar Que você vai ganhar Um presente Que se você se comportar Você vai conquistar O objetivo Isso faz parte De uma infância Mas no futuro É assim também Se a gente não trabalhar Se a gente não for bom Não for bom No que a gente faz A gente não vai conquistar Aquele objetivo Eu acho que tem um pouco Disso também Para a vida Com certeza Obrigada Nada Abraça E sucesso Seu programa Estou sempre ligado nele Obrigada A gente carioca Invadindo a sua casa E não troca de canal Não Hoje é o quarto encontro De Papai Noel Liderado pelo poderoso Leymar Cheixerém Eu estou aqui com o Léo Turman Turler Turler Ator Que está aqui Vai participar do júri Vai também julgar Assim como eu Você acredita no Papai Noel? Como não acreditar Noé Cida Primeiro Um grande prazer Estar falando com você E com todos vocês também Eu além de ator Eu também vim participar Do júri aqui hoje Mas antes eu participei De uma Eu ministrei Uma oficina de maquiagem Para os Papai Noel Então realmente Fica É tudo mais encantador Ainda Ter essa possibilidade De estar Dividindo com eles Um pouquinho Do que eu entendo Também sobre maquiagem Que a gente Artista brasileiro Sabe como é A gente se vira nos 30 Então a gente faz Ator Eu trabalho como ator Mas também sou produtor Sou figurinista E visagista também E hoje eu estou aqui Participando com a maquiagem Prestigiando esse evento O que mais te importa No Papai Noel? Eu acho que é Manter esse espírito vivo Que faz com que a gente Acredite que ele Realmente exista Todo esse afeto Esse carinho Essa simpatia Com que ele abraça a gente O nosso Papai Noel Eterno Faz com que a nossa criança Não descanse Nem durma Nunca Porque a criança De cada um de nós Não pode dormir Não, jamais Se a gente perder essa criança A gente perde o sentido da vida Não é mesmo? Eu pelo menos acredito nisso Você está atuando? Está fazendo alguma coisa? Algum espetáculo? Não, agora eu estou trabalhando Eu estou num processo de ensaio Para um espetáculo Que vai estrear Só no segundo semestre Mas está tudo muito No iniciozinho ainda Não posso divulgar Muita coisa ainda Por questões contratuais Mas a gente segue firme E forte na labuta Obrigado Obrigada Gente carioca Invadindo sempre Levando Hoje O vermelho O azul Enfim As cores Que fomentam O Papai Noel Exatamente E que a gente tenha Um ótimo Natal Que já está chegando Papai Noel Já não falta Já estamos com vários aqui Estão todos aqui atrás Obrigada E olha A lourinha aqui Não deixa de invadir a sua casa Sempre que pode Toda sexta-feira À meia-noite No canal 6 Da Claro Nerd Hélio Gervas Próximo candidato Mário de Assis Papai Ale Noel Edson Kolodzky Papai Noel Prim Nosso sexto candidato Esse é o Número 8 Sérgio Sérgio Jone Kayser Nosso sexto pra nós Nosso sexto Pai Noel Pai Noel Pai Noel Pai Noel Desciso Pai Noel Você tem A felicidade Todos lindos Todos super bem vestidos Simpáticos Parabéns Eu queria dizer que eu acho que é o meu terceiro ou quarto ano Que eu participo como jurada E queria dizer que Os papais noé estão evoluindo cada vez mais E a indumentária Os detalhes Eu não sou Não entendo muito de figurino Mas Porque entende que o Zé Dias Ele comentou e dizendo o seguinte A gente não pode apagar a criança que tem dentro de nós Só isso Parabéns a todos Eu queria pedir que vocês Anunciassem primeiro o terceiro lugar Que vai receber o meu verdadeiro Bom dia a todos Bom dia Primeiro parabenizar Não, você vende. A foto. Primeiro empurrado. Receba, por gentileza, velhas, o troféu da mão de uma chanxelinha. Já faz tempo que eu venho, mas o meu papai noel não tem, com certeza já morriu, percebeu bem. Super Vídeo Produtora, equipe altamente especializada, equipamentos de última geração, guarde suas lembranças para sempre, gravações de eventos, programas e reportagens, recuperação de áudio e fitas de vídeo mofadas e danificadas com o tempo, qualidade profissional.